Alex, cala a boca! Cara de ficar olhando! Oi, Antônio aqui, ai gente, eu não quero levantar. Agora são exatamente... Ai, eu não sei que hora que é, não. Agora tá 28 graus? Gente, eu vou fazer 20... Alexa, qual a temperatura de aspásia? No momento, está fazendo 32 graus Celsius. À noite, a mínima será de 22 graus. Que você tenha uma ótima tarde. 32 graus. Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, não quer focar, galera, mas agora é 8 e 17. Bora levantar pra ser alguém na vida. Por que que eu tô rosa? Bom dia! Bom dia, faz ficar... Nossa. Ai, não quero levantar, não quero fazer nada da minha vida, mano. Gente, que dia é esse? Que que é isso? Que dia da semana é hoje? Verdade, que dia da semana é hoje? Por mim, eu dormia mais um pouco, hein? Não, eu tenho que levantar. Bora ser produtivo, entendeu? É só eu que tô nessa paranoia, mas ultimamente eu tô me sentindo com cara de asiático, velho. Olha isso. Levantar essa merda de... Meu quarto é uma zona, velho. Mano, não. E tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E sarra, sarra. Que isso, boy? Tem um copo dentro do tênis, velho. Gente, eu não tô com um pingo de vontade de arrumar essa cama. Alguém quer arrumar pra mim? Eu deixo. Sabe uma coisa que eu preciso fazer todo dia que eu acordo agora? Tomar três banhos. Ai, velho, tá muito calor. Não dá conta, não. Não tô dando conta, não. Vou tomar um banho. E é isso, gente. Bora, eu tô com o moletom aqui ainda. O ar-condicionado do quarto tá ligado. E mesmo assim, tô morrendo de calor. Deem um oi para o boy. Não, o boy é esse aqui, gente. Esse aqui é o boy. Temos aqui o Robson, galera. A nossa plaquinha do canal. Ó o Robson, galera. Dá um oi pro Robson. É a mesma foto. Gente, vocês têm que entender que o Robson, ele gosta de carinho. Entendeu? É igual eu. Eu também gosto. Eu vou agora abrir essa janela, né? Arejar esse quarto aqui, que tá só. Vou abrir a janela, vou arejar o quarto. E aí eu vou fazer skincare, tomar banho. Vou filmar pra vocês no banho. Epa! Ih, não começa não. Não falei nada demais. Vocês que pensaram besteira aí, meio de poluir. Janela aberta, quartarejado. Agora não saiu mais daquele. Aquele ali, galera, é o Luiz. Dá oi pro Luiz, galera. É o Luiz, aquele ali. Gente, é o Luizinho. Deixa a minha Alexa aqui no canto, porque se eu deixar ela... Eu vou assustar muito quando eu acordo, então eu acabo deixando ela aqui, gente. Alexa, dá bom dia. Bom dia com pão. Salsicha e o que mais der na telha neste dia do cachorro quente. Inventado em 1884, o Dogão incorporou ingredientes como batata palha, purê, ovo de codorna, milho verde, torresmo, vinagrete e até uva passa. Fala bom dia pra mulher aqui. Ela falou de cachorro quente, não entende as... Alexa, faz um beatbox. Alexa, boxå, boxå, boxå. Alexa, boxå, boxå. Alexa, boxå. Alexa, boxå, boxå. Tá, eu parei. Alexa, faz... Vou mostrar o lixão aqui pra vocês, porque eu tenho que arrumar. Meu quarto é uma zona de novo. Meu quarto tá bagunçado de novo e eu vou ter que arrumar, galera. Aí eu vou mostrar pra vocês arrumando. Mas primeiro, deixa eu tomar um banho. Mas primeiro, antes de eu arrumar esse quarto aqui, filmando pra vocês, eu vou fazer minha skin care, tomar um banho, ficar fresquinho e é isso. Porque tá muito calor aqui, gente. Corredor de casa dá um eco, ó. Som... Rubarão, tinhão! Oi, boy! Oi, girls! Tá to... Ah, não! Gente, eu uso PP. Essa blusa aqui é tamanho Z. Ai, Cali, que... Ai, Cali, que... Ai, deixa eu arrumar vocês, gente. Cês não para quieto também, né? Ai, é complicado que cês não para quieto. Ó, eu uso isso aqui pra finalizar o cabelo. Isso aqui, chamado cabelo. Eu uso isso aqui, ó, que ele é um finalizador. Véi, quando eu passo isso aqui, mano, eu juro que cês, juro pra cês, mano, meu cabelo, ele seca muito melhor. Tipo, ele parece que fica mais liso, sei lá. Sei lá, eu gosto de passar. Eu deixo ele assim, ó. E é isso. Ai, Cali. Agora eu vou... Cadê o secador nesse quarto? Então, gente, ó. Nem tá parecendo um vlog, mas... É um vlog. Um vlog de rotina. Era pra ser um vídeo de vlog tentando ser o garoto perfeito. Porém, ninguém é perfeito, né? Nem eu. Ó isso aqui. Olha o que eu tô usando. Galera, é... Agora eu vou secar o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu seco. Que é só isso que eu sei fazer nos vlogs. Secar o cabelo. Erguei vocês porque vocês são muito baixinhos. Vocês são baixinhos. Ai, Caliquinha. Ai, Caliquinha. Esse cabelo aqui. Gente, meu cabelo tá muito feio. Ah, não. Então, galera, isso aqui pra quem não sabe é um secador. Aí você vai e seca o cabelo. E se dá escova, boy. Temos uma escova aqui. Gente, meu cabelo não para mais no meio, velho. Será que é porque tá muito grande? O meu cabelo, como vocês podem ver, ele tá rebelde ultimamente. Ele não para mais no meio. Ele não para mais. Então vai ficar assim, galera. Como que ficou meu cabelo? Vocês gostaram do cabelo? Que merda que tá muito grande, hein? Não tô entendendo essa blusa aqui. Tá muito. 10 horas. E eu vou arrumar esse quarto que tá uma baderne. O tanto de roupa que eu tenho que guardar nesse guarda-roupa. Quero não, viu? Ai, por mim eu deixava tudo bagunçado mesmo. Tô nem aí. Porém, a gente tem que arrumar, né? Senão a gente leva um pito. Fala aí, vocês ainda acham que eu sou obrigado? Gente, ó a montoeira de roupa que eu vou deixando. Eu vou gravando. Sem ânimo, sem paciência. Não tô querendo, hein? Alexa, conta uma piada pra mim. Por que o Batman foi à igreja? Para ser cabrinho de um batizado. Alexa, conta outra piada. O que o ovo de chocolate ao leite disse para o ovo de chocolate amado? Mamãe passou açúcar em mim. Eu coloquei um boné porque eu não ia aguentar o calor. Porque meu cabelo tava caindo na cara. Mas enfim, galera. Eu vou terminar de colocar as roupas ali no cabide. Aí eu já mostro pra vocês o guarda-roupa arrumadinho, entendeu? Até logo. Como é bom o guarda-roupa tudo arrumadinho, galera. Aqui tá a seção preta e branca. Aqui a colorida. Aqui mais roupa colorida. Passando pra essa parte, temos roupa preta e branca também. E é isso, gente. Aqui tá as calças. Eu organizei as calças tudo certinho. Isso aqui é o que ficou de roupa pra lavar. Tem toalha também. Vou arrumar minha cama agora. Tchau, tchau. Cama arrumada. Ultimamente eu não tô comendo muita coisa de manhã. Eu tava sem fome, aí eu peguei miniori. Logo vai sair o resultado dessa parede, como que eu fiz. Vai lá. Oi, gente. Essa é a Nina, galera. Pra quem não conhece, é a Nina. Ela já é velha já. Gente, que só esse. Enfim, galera. O vídeo vai ser o vlog inteiro deitado. Ah, eu acho que eu vou lá fazer um café. Já tem açúcar, porém eu vou colocar mais um pouco. Porque sim. Tchau, tchau. Tchau.